E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muito, 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 muito bom dia para todos vocês que me assistem e gostam do meu canal aqui no YouTube. Então muito, muito obrigado a todos vocês e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou dar minha sugestão, minha opinião, da minha opinião, eu não sei se vocês viram nas redes sociais, foi criado, foi criado dia 4, dia 4 agora, dia 4 foi criado uma nova comissão, uma nova comissão na aula B, foi criado uma nova nova comissão voltada para as pessoas autistas. Então dia, então dia 4 agora foi criado uma comissão, foi criado uma comissão, uma comissão para as pessoas autistas. Então eu vou dar minha opinião aqui para vocês, eu vou dar minha opinião aqui para vocês. Bem, já tem uma comissão faz tempo, já tem uma comissão, uma comissão da pessoa com deficiência, da pessoa com deficiência, já tem uma comissão voltada para as pessoas com deficiência, que aborda todo tipo de deficiência, aborda, aborda todo tipo de deficiência. Lembrando pessoal, lembrando que eu tô dando minha opinião, não é nada, eu não tô gostando dessa comissão, que eu agora tudo bem, tem uma comissão, tudo bem, mas eu tô dando aqui a minha sugestão, a minha opinião. bem, vamos lá. Bem, é como eu falei, dia 4 foi criado essa comissão voltada para as pessoas só com autismo, só com autismo, mas já tinha faz tempo, já tinha uma comissão, já tinha uma comissão voltada para as pessoas com deficiência, que aborda todo tipo de deficiência. tem uma comissão voltada para as pessoas com deficiência, que aborda todo tipo de deficiência, todo tipo. Então, para que ter outra comissão, como eu tô falando aqui, eu deixo aqui brincado, não tenho nada a ver, tudo bem fazer outra comissão, tudo bem. só tô dando, só tô dando aqui a minha opinião, eu quero que vocês também dêem sua opinião aqui embaixo, aqui embaixo. O que é que você acha? Bem, continuando. como eu falei, já tem uma comissão voltada para as pessoas com deficiência, que aborda todo tipo de deficiência, todo tipo de deficiência. Então, pra que ter outra comissão voltada para as pessoas só com autismo, só com autismo? Não tinha pra quê? Não tinha pra quê isso? Não tinha pra quê isso? Voltando, só para as pessoas com deficiência. Se fosse assim, se fosse assim, separado, se fosse assim, tinha a comissão só da pessoa com deficiência intelectual, a pessoa com deficiência auditiva, só com deficiência, com deficiência múltipla. Então, se fosse assim, se fosse assim, tinha essas comissões também, entendeu? Mas lembrando aqui, nada conto, dê sua opinião aqui embaixo. Vocês estão aqui embaixo. O que é que você acha? Isso é para todo o estado. Não pode dar sua opinião aqui, todos os estados. O que é que você acha disso? O que é que você acha? Tem lógica? Não tem lógica? Tem outra comissão voltada para as pessoas só com autismo? Só com autismo? Só com autismo? Ou não? Então, dê sua opinião aqui embaixo, tá bom? Ou lá no meu canal, ou lá no meu Instagram. Dê sua opinião, o que é que você acha? 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 Você apoia? Você apoia ter outra comissão voltada para as pessoas com autismo? Ou não? Ou você acha que essa comissão voltada para as pessoas com deficiência? Voltada para as pessoas com deficiência? Tá bom? Ou não? Ou precisa de outro? Ou precisa de outro? Então, dê sua opinião, sua sugestão. Tô esperando. Ou aqui embaixo, ou lá no meu Instagram. Papo diferente com o Diego Cama. Então, tô esperando. E até logo!